O atletismo é uma das 12 modalidades disputadas nos Jogos Estudantis da Primavera. A competição, realizada há 63 anos, é uma das mais antigas do país. As competições iniciaram no sábado e hoje nós temos o início do atletismo, que vai até quinta-feira, mas de forma paralela já estão acontecendo tênis e mesa, já aconteceu judô, natação, e as modalidades coletivas que começaram no sábado acabam só dia 21. Os 4.200 atletas inscritos foram divididos em três categorias, ensino básico, cursos universitários e seleções universitárias. É empolgante, é divertido, é uma experiência nova que a gente faz. Vale a pena então estar gostando de participar dos Jogos da Primavera? Vale, vale bastante. É uma experiência que você não vai conseguir recuperar depois. É único, digamos assim. Tem vários competidores bons e eu nunca tinha participado, então para mim, nossa, só de estar aqui é muito bom. A programação dos Jogos da Primavera segue até o dia 21 de setembro. Os Jogos têm como primeiro objetivo a formação do cidadão, também o incentivo à prática esportiva, e também desses jogos já saíram grandes campeões, campeões nacionais, estaduais, que foram revelados na Primavera. Então nós temos vários objetivos que são atingidos ao mesmo tempo, porque o esporte tem essa característica. Ele é um fenômeno que proporciona que a pessoa, o praticante, ele gosta, aquele que assista também gosta da atividade, né? Enfim, nós envolvemos todas essas perspectivas e formação do cidadão e também, por que não, a formação do atleta e até a percepção de que tem talento para seguir em frente.